Rio Preto e Penapolense fizeram um jogo que decidia a última vaga do Grupo 1 da Copa Paulista. O Deboa é uma coisa esquisita, né? O Jacaré tinha conquistado um grande resultado na última rodada, enquanto o Cap não vivia uma grande fase. O palco foi o Anísio Haddad e, diante de mais de 2.500 pessoas, o Penapolense eliminou o Rio Preto e avançou de fase na Copa Paulista. Mirassol e Linense garantiram vaga para a próxima fase da Copa Paulista. Estava sobrando um lugar no bonde e a briga era Rio Preto e Penapolense. Quem tinha vantagem era o Jacaré, por estar à frente na tabela e por decidir em casa. Até por isso, o time começou atacando com o Tchelé e Palito, mas sem assustar muito. Mas partiu dos pés de parar o melhor lance do jogo. Ele levantou para a área e Guilherme subiu mais que todo mundo para abrir o placar. 1 a 0, Cap. Graças a Deus, ontem nosso time treinou bastante essa bola, principalmente essa falta lateral. Fui bem nos treinos e, graças a Deus, hoje eu consegui fazer esse gol. O gol era tudo o que o Penapolense precisava para se fechar atrás e buscar os contra-ataques. Até porque a vitória classificava o Cap. Mesmo assim, ainda no primeiro tempo, o Rio Preto levou perigo com o Tchelé e Wanderson. Precisando do empate para se manter vivo na competição, o Rio Preto se lançou ao ataque na etapa final. E o Jacaré não pode falar que faltou chance para empatar. Fabão recebeu esse cruzamento com açúcar e, praticamente debaixo do gol, mandou para fora. Como explicar o lance desse? Foi uma bola onde o Thiago brigou, onde ela sobrou, vindo forte também. Aí eu tentei pegar firme nela, né? Onde foi, onde eu peguei mal, onde ela subiu também. Depois disso, estava claro que não era o dia do Jacaré. Placar final, Penapolense 1, Rio Preto 0. Aconteceu que nós tomamos um gol muito rápido, né? No primeiro tempo, de uma bola parada que fizemos a semana toda, que é uma qualidade muito boa da equipe da Penapolense. E aconteceu que depois, no segundo tempo, tentamos, 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 mas não conseguimos fazer o gol. Futebol é isso, futebol é gol. Mostrei para eles qual era o nosso objetivo, né? Nós começamos um campeonato regular, depois nós entramos na competição novamente. Nós não poderíamos perder aqui hoje. Então a gente tinha que ter essa consciência, ter um espírito diferente dos outros jogos. Nós tínhamos que ter uma dedicação maior, um posicionamento melhor. Todos eles, acho que, estão de parabéns. Daquilo que nós pedimos, eles cumpriram. Com a derrota por 1 a 0, o Rio Preto não tem mais chances de classificação. A equipe já cumpriu os oito jogos. E por causa da eliminação, fica aquele sentimento de que o Jacaré poderia ter feito mais. Do lado do Penapolense, a vitória fez o time carimbar a vaga para a próxima fase da Copa Paulista. Os melhores que classificaram. Então a gente sabe que vamos encontrar dificuldade com os outros adversários. A gente tem que estudá-los também, para que a gente possa fazer um jogo também diferente em casa, principalmente. Nós perdemos ponto em casa, não podemos perder mais. Para que a gente possa conseguir passar outra fase também. Eu acho que o time do Rio Preto hoje, para mim, como eu falei, o Rio Preto tinha que estar classificado pela qualidade que a equipe tem. Mas infelizmente, acordou um pouquinho tarde. E isso, pecamos por isso. Obrigado. Obrigado.